Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou até os próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Todo joguinho da vida tem o seu ouro, tem o seu diamante, tem um item que o seu amiguinho vai ter e que você talvez nunca vai ter. Por que jogos possuem drops que muitas vezes são raros, alguns exageradamente raros, outros exageradamente, exageradamente, dentro do exageradamente, raros de achar. Eu até esqueci a palavra que eu estava falando antes. E então, existem drops aí que são insanamente absurdos nos jogos e nós vamos falar deles aqui. Vale lembrar que eu tenho um vídeo, uma parte 1 que eu já fiz disso aqui, de itens e um outro vídeo sobre armas raras nos jogos. Então, caso algum desses itens que eu falei aqui não está aqui no vídeo, talvez eles estejam naquele vídeo de lá, porque a gente não vai repetir aqui. Então, se a gente começa o vídeo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal, puxar um boquinho, sentar aqui do lado e vamos falar desses itens que dá até canseira de pegar, meu amigo. Final Fantasy, ele sempre traz aí alguns itens que são bem raros, uns são extremamente complicados de se pegar, de fato. E no Final Fantasy 4, você tinha uma armadura que era simplesmente a armadura mais forte do jogo, que era a Adamant Armor. Essa armadura, ela era simplesmente forte, ela dava 100 de defesa, era a maior defesa que você encontrava no jogo, também dava uma boa defesa mágica e ainda ela tinha resistência para qualquer tipo de debuff. Então, ela era realmente muito forte. Fora isso, ela também dava força, estamina, agilidade, então não só dava defesa de atributos para o personagem, o que era realmente uma armadura excelente. Mas é obviamente que você ter uma armadura excelente do jogo, requer também uma peleja, requer um caminho, uma via cruz que você precisa fazer para conseguir tal item. Aqui, realmente, era bem complicado para conseguir. A armadura em si, você não conseguia, e sim você conseguia um rabo rosa, que era chamado Pink Tail, e que você precisava disso para dar para o NPC, que aí você conseguiria a Adamant Armor, que era essa armadura fenomenal para o jogo. E é óbvio, porque está nessa lista, o Pink Tail, que era o item em questão que você precisava para trocar para ganhar armadura, era extremamente difícil de conseguir. Ele requeria muita paciência para você tentar, porque ele era um drop muito raro. Se você for ver, tecnicamente, ele não é um drop gigantemente raro, porque ele tem 1.5% de chance de cair de um inimigo. Isso com um pouquinho de grind até vai, às vezes demora uma horinha, talvez, alguns menos, mas talvez nessa média eu acho o drop de 1%, dependendo da frequência do inimigo. Mas o grande problema estava que ele aparecia, este inimigo, que era um Pink Puff, que apareciam umas gosminhas rosas ali. E, entretanto, esses inimigos, eles também tinham 1.5% de chance de aparecer. E aí que era o grande problema, porque você tinha 1.5% de chance dele aparecer, e somando você tinha 1.5% de chance dele dropar o item que você precisava. Então, é 1.5% dentro de 1.5%. Então, era uma porcentagem extremamente baixa de você conseguir. Você tinha que ficar andando, andando, farmando, até essa desgrama desse bicho aparecer. E aí, você pegar, acender umas velas pretas ali, né, desenhar algum círculo no chão e torcer. Coloca ali o videogame no meio e torcer para o bagulho vir, porque era realmente complicado. E aí, você finalmente conseguia a tal da belíssima armadura aí. É, poucos eu acho que tiveram paciência ou sorte, ou sequer sabia como dropar esse item. Ainda mais numa época em que a informação não era, você não ia na Wikipedia lá e achava tudo, né. Então, eu acho que era bem complicado, e pouquíssimos aí conseguiriam esta armadura aí, que era a mais forte do jogo. Dark Souls tem uma pá de itenzinhos que você tem que ficar, às vezes, farmando para conseguir umas conquistas, uns itens extras e tal. Realmente tem uns negócios meio chatos. Mas tem uma arma, mas tem uma arma em específica, que ela talvez seja a mais difícil de se dropar, pelo menos no primeiro Dark Souls, que é a Ghost Blade. Ghost o quê? Eu nunca vi ninguém com essa arma. Essa arma é boa, porque, tipo, eu acho que muitos jogadores aí, simplesmente passaram batido por essa arma. Porque ela tem mais ou menos 1% de chance de cair. E ela cai de um inimigo muito específico, que são aquelas banchas, aqueles fantasmas do Dark Souls 1, que tem numa área do mapa. São os únicos fantasmas que tem olhos vermelhos. E o grande problema é que só existem 2 desse bicho no jogo. Então, não é algo muito fácil de você conseguir. E quase ninguém fica farmando nesse bicho aí, até porque é um pouco chato. Então, quase ninguém sequer já viu essa arma no Dark Souls, mano. Apesar de ela ser bem rara dentro do jogo, por que as pessoas não pegam ela com certa frequência? A resposta é simples, é porque ela é ruim. Ela não é uma arma muito boa, ela não escala muito bem com nenhum atributo. E ela nem sequer tem um ataque base muito bom pra poder compensar essa escala com atributo que ela não tem tanto. Então, cara, é uma arma que acaba passando bem batido pelos jogadores, visto que você tem outras opções bem melhores por aqui. Bem melhores mesmo, essa arma acaba ficando bem esquecida. A única vantagem dela é que você pode acertar fantasmas, que eles são basicamente imunes a danos. Nada que você não consiga contornar usando um consumível do jogo, ou usando uma arma específica. Porque você não precisa necessariamente dessa arma. Então, ela acaba sendo bem inútil. Pouca gente tem conhecimento dela, porque ela tem um drop muito acima do que ela é, tá ligado? Ela não precisava de tudo isso pra ser usada, sabe? Porque não tem um motivo. Talvez vocês tenham percebido um padrão, porque é RPG que gosta de fazer isso, né? Atacar item raro nos negócios. E um outro RPG que não foge muito dessa regra era o Dragon Quest 2. O Dragon Quest 2, ele tinha um item que era um chapéu, que ele reduzia o custo de MP, de mana, né? Se você usasse suas magias, em 25%. O que era um consumível bom. Ele era um bom chapéu, mas era um item extremamente raro de se pegar. Ele tinha mais ou menos o drop de 0.7% de chance de você conseguir. E dropava de apenas 3 inimigos que estavam dentro do jogo. Esse drop, ele era tão baixo que eles aumentaram lá no remake pra uma porcentagem muito maior. Além disso, ele era encontrado em um baú dentro do jogo, que tornava as coisas muito mais fáceis. Era um chapéu bom até, mas eu acho que a dificuldade pra pegar ele não fazia muito jus à eficiência e habilidade desse item, sabe? Eu nem sei se essa palavra existe, mas ficou bonito. Um fato curioso sobre esse drop, inclusive, é que um dos jogadores que jogou esse jogo, ele foi criador do Pokémon, que foi o Satoshi Taijiri. Esse cara, ele tentou muitas vezes conseguir esse chapéu, horas e horas farmando, e ele nunca conseguiu, cara. Enquanto um amigo dele que tava jogando esse mesmo jogo, ele já tinha conseguido dropar o chapéu duas vezes, o que deixou ele bem com raiva. E na época, tipo, ele tentou, mas ele viu que não dava no Nintendinho você conseguir trocar itens, não tinha como passar dados, assim. E aí, foi ele que teve a ideia de colocar o Pokémon Red no Game Boy, justamente por causa da função do Cable Link, que você podia trocar dados entre um jogo e outro. E esse daí virou uma feature do Pokémon, que basicamente você pode trocar Pokémon com um amigo, Pokémons que evoluem você trocando. Então esse daí virou uma feature bem funcional, bem do núcleo de Pokémon até os dias de hoje, que você troca Pokémon. Óbvio que não com Cable Link mais, né? Mas então, essa dificuldade de conseguir um itemzinho no jogo, que ele nunca tinha conseguido e ficou frustrado, deu origem ao fato de você poder trocar Pokémons no jogo, o que foi ok, é um mal que veio pro bem, né? E pra finalizarmos, nós temos Diablo 2, que inclusive o remaster aí já está pra chegar. E nada mais importante do que lembrar deste item, que provavelmente ele deve ter a mesma chance de cair, não sei se eles vão aumentar, que é o Tyrael's Might, que é uma armadura sagrada única dentro do jogo. Isso aqui, apenas pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de encostar as mãos de forma legítima. Isso porque o drop dele é extremamente raro. Existem aí pessoas que falam que tem uma chance entre 4 milhões de cair. Então você vai ficar jogando Diablo talvez por alguns anos pra conseguir esse item, sabe? A chance seria mais ou menos de 0.000025% de dropar este item. Mas o que ele tem de tão bom? Na real, ele é um item muito interessante, embora eu ache que o drop dele não justifique tanto assim. Mas é um item muito cobiçado, justamente pela sua raridade. É um item que tem uma defesa boa, e uma das vantagens dele, porque todas as armaduras sagradas ali de Diablo, elas requerem que você tenha uma força elevada no personagem. Só que essa aqui não, você não precisa ter força nenhuma necessária. Então você pode equipar em qualquer personagem mesmo que não upa a força, o que era muito bom pra alguns tipos de personagem. Fora isso, ela dá muito bons atributos únicos nela, e resistência a todos os tipos de coisa que tem no jogo, o que torna esse aqui uma armadura excelente. É muito boa, mas é tipo raríssimo de pegar. Eu acho que você precisaria ficar muito tempo jogando Diablo, talvez mais de mil horas, porque é uma chance a cada gameplay que você tem de pegar, né? Então a frequência ainda dele é muito maior, porque é um item que realmente não dropa de qualquer bichinho, de qualquer forma. Dropa de um boss específico e é uma chance muito alta. Então é um item que pouquíssimos realmente conseguiam, cara. Era insano isso aqui. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostar, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo grande abraço, eu fico por aqui. Um beijo no popô, é nóis, e fui!